Venha fazer vestibular para a farmácia na URI, pois o profissional farmacêutico é produtor do bem-estar, manipulador da cura e administrador da vida. O curso de farmácia na URI possui conceito 4 LENADE e forma profissionais qualificados nas 3 grandes áreas de atuação, medicamentos, alimentos e análises clínicas. Sou muito feliz aqui na URI, pois aqui cresci profissionalmente e pessoalmente. O conhecimento muda sua vida. Vestibular URI. Inscrições até 16 de novembro. Prova 22 de novembro. vestibular.uri.br